Oi gente, aqui é o Mr. Põe e tem mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui novamente no Lucky Block PVP e dessa vez eu tô aqui com o Lucas Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Aqui é o Lucas Aqui é o Lucas É uma abissona mesmo, né? Mas tudo bem Vamos lá galera Eu tô aqui com o Lucas e a gente vai jogar um Lucky Block PVP muito marotinho Então podemos? Podemos Manda um beijinho Beijo na boca, viado Beleza galera, é o seguinte, eu mudei um pouquinho as regras do Lucky Block PVP e dessa vez a gente pega um pack de Lucky Block e é uma só partida Então tipo assim, tem que vir com tudo e lembrando Lucas, pode usar todos os itens, todos, 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 beleza? Já que é uma partida só Aí é GG velho, aí é GG Já vou morrer Vamos lá Calma Calma Ai gente, ai gente, quanta coisa bonita aqui que já veio pra mim, né? Fala Lucas, você tá bem? Como que você tá velho? Mano, meu primeiro Lucky Block já foi aquela armadilha lá, mano Mano, você é muito sortudo, na moral Muito sortudo O cara mais sortudo que eu já vi na minha vida Ah lá, só vem flor, mano É, parça Eu fiz um complô com as flores, tá ligado? Eles falam assim, eu vou lá no Lucas o tempo todo, beleza? E aí você ganha Ah, que é isso? Não ganhei nada até agora, mano Ah, podia ser Lucky, né, velho? Putz grila Putz grila Putz grila, Luquinhas Putz grila, hein? Mano, eu não ganho nada, velho Nossa, nossa, nossa Já vem esses itens aqui, né? Calma Beleza, beleza, peguei Vamos só Badificult Zero Boa GG GG, GG Tô pronta, velho Tô pronta, calma O quê? O que foi? Eu não ganhei nada A índice já tá pronta, cara Não, tô pronta não Tô brincando Ah, tá Mas eu tô pronta Porque assim, meus itens já tão bons Que só com isso aqui que eu já abri Eu já tô Nossa, velho É, mano É pra segurizar, né? Mas beleza Lucas, anima, Lucas Mano, eu tô concentrado aqui, fi Você tá concentrado? Que pera, né? Porque não tem concentração Que vai fazer eu perder Só te digo isso Opa, beleza, velho Prepara então Ih, eu vi uns fogos de artifício ali, mano Eu não vi, não Eu não vi, não Ai, Dima Nossa Ai, droga, velho Eu ouvi, hein Essa eu vi lá da China, velho Caraca Mas, tipo assim, né? Não adianta muito Porque eu tô na área Eu boto pra quebrar Eu boto pra quebrar, tá ligado? Eu boto pra cima com armadura de ouro, tá ligado? Não, pelo amor de Deus Se eu não conseguir um fogo de mar Nesse tudo de treco Eu vou te dar uns tapas Eu só tenho 11, Dima Quer dizer, eu não posso ficar falando as minhas estratégias, né, parça? Segura Então, chill aí, chill aí Vamos ficar quietinho Nossa Na moral, agora você já perdeu Agora você já perdeu Você não conseguiu uma também Você não conseguiu uma também Ah, você não pegou a poçãozinha Não, roxo De onde você tirou isso? Ah, mano Você falou assim no feminino Se eu não pegar uma Eu já fico preocupado, mano Nossa, tô ficando fortinho, hein Fortinho, é? Meu filho Ae, calma Beleza, então outra de luck Nossa Muito luck Boa Você vai tomar um arregaço, velho Ah, é? Você tem certeza? Então se eu ganhar Você que acontece? Arma uma posta aí Vamos armar uma posta, então? Ah, arma aí Então assim Se eu ganhar Você vai ter que Você tem câmera Ah, mantém, velho Você vai ter que Ah, mano Ah, não Sim Você não diz isso Você vai ganhar? Ai, mano Ô, mas Isso aí é escroto, mano Então, então Você quer comer alguma coisa? Oh, calma Ah, não queria Não quero mostrar meu rosto agora, mano Não, não precisa É Meu rosto De qualquer jeito Não teria que dar Mas Calma Vamos pensar em uma coisa Tem que ser uma aposta Mas se eu ganhar Você vai se ferrar muito, fi Ah, se você ganhar Você já tá ganhando Já tá ganhando, mas Já tá ganhando pra você? Claro que já Ah, então se Então eu vou falar assim, ó Se Se eu ganhar Não acontece nada Porque, né Vou dar aquela Não, faz a aposta que você quiser Pode fazer Vai, dá uma ideia aí Pode fazer Não, pode Pode pôr, então Quer que eu coma alguma coisa? Quer que eu faça? Vá Pode pôr aí Já ganhei Beleza, então Você vai Comer Manteiga E café Nossa Quem perdeu, então Com manteiga e café? Pode ser Ok, então Tranquilo Pra mim Tranquilidade total, meu amigo Tá, só que E aí Você tá bem? Claro que tô Então tá bom, né Você tá lembrado Que pode usar Tudo, né Ah, mano Eu só tenho 20 luck block Eu preciso pegar uma Luck poxa Já acabei tudo aqui Já acabei tudo Nossa, mano Manteiga com café Vai ser Manteiga com café Da hora Da hora É da hora Manteiga com café, hein Ah, mano Não ganho nada, velho Ai, Tima Ai, Bianca Segura, fi Segura o que, ô? Nossa, você tá muito ferrada Meu filho Você tá muito ferrada Você não tá nem ligada Sério Na moral Você tá Muito ferrada Muito, muito, muito Deixa eu ver O que que eu vou ganhar aqui, mano Pelo amor Nossa Ai, morri, mano Mas tem nem como Você ganhar de mim Nossa, mano Eu vou ir do mapa Sim, né Calma Ai, vamos fazer assim A gente vai Três PVPs Assim Com esses itens Beleza, então Melhor de três Beleza? Beleza Melhor de três Porque, tipo Nas outras vezes Que eu jogava Era três Mas resetava Os itens resetava tudo Mas dessa vez Não vai resetar nada Com esses itens aqui Vai ser com esses Ok, então Eu tô pronta Você tá pronta? Falta oito Do que bloco aqui, mano Eu tô quebrando Com qual tela? Tô quebrando Com qual tela? Eu tô tentando Nossa, mais Ai, que beleza Mano, a única coisa Que eu ia me salvar É isso, velho A matanzinha, né Juro pra você, velho Ganhar de mim Você não ganha Tá impossível, velho Ah, mais diamante Se ganhar, você é hack Ah, vá Opa Tá admitindo o que, Lucas? Sem que que Ô, senhor Lucas Tá admitindo o que? Você é hack? Ai, desculpa já Porque sabe que vai perder Ah, tá bom Desculpa, mano Não nem adianta pegar Não tenho livro, né Nossa, mano Já tô preparando meus itens aqui Que o bicho vai pegar Nossa Amigo, eu já tô pronta Já tô pronta desde que eu nasci Ai Você tá prontinho? Fala, fala logo aí Nossa Não, não, não Isso aqui vai me salvar Aguenta aí Ai, não, não Morre, não Nossa, você tá morta, mano Meu Deus do céu Chega que eu já me empolguei aqui Caraca, eu tô Eu tô pegando item aqui Como assim, velho Ok, beleza Lucas Eu tô pronta Ai Falta quanto pra você? Mano Muito pouco Só pegar essa espadinha aqui no chão Ai, afiada 5, maluco Então Quando a gente voltar A gente vai estar na arena Já voltamos Beleza, galera Tamo aqui na arena E é o seguinte A gente decidiu mudar o desafio Aí a gente vai postar o que quiser no Twitter do outro Beleza Então a gente vai jogar 3 vezes E quem ganhar 2 de 3 Vence Então já dá spawn point aqui, né Dá spawn point aqui Porque você vai perder, óbvio Fala merda, mano Eu tenho que administrar aqui meus itens Podemos? O bicho vai pegar, mano Pode, pode, pode 3 2 1 E Valendo Ah, você não tomou aquela poção do demônio, né, mano? Que poçãozinha, parça? Eu vi Eu tomei uma poçãozinha aí Que é a mais simples que eu tenho Ah, mas Nossa, mano Não fala isso, não É E aí, perdendo muita vida? Nada Amigo Nossa Ai, mano Tu não sou isso aqui agora, né, parça O que foi? De leve, minha vida desceu muito rápido aqui, mano É, desceu rápido porque Ai Ai, vamos É, parceiro Então significa que você já perdeu uma pra mim, é verdade? Filha, a arma secreta é agora Ah, é agora? Vem Valendo Ah, vem 3 Tem que ganhar as duas agora, né? Ok 1 Valendo Ah, mano Você ainda tem esses negócios aí, ó Ah, você vai comer uma maçãzinha, né, velho Amigo Isso que eu ainda tenho o Lucky Potion aqui pra usar Ah, mentira que você tem mais, mano Tô falando Ó, vou tomar essa daqui que é de Lucky Potion Olha isso Essa aqui é regeneração Essa aqui é velocidade Meu Deus, velho Essa aqui é Light Vision E vamos tomar essa daqui de Instant Health E vamos GG Você quer a última? Você quer a última? Que poção que foi isso aí que você tomou, velho? Você quer a última? Quer a última? Só pra... Só pra mostrar Aham, já comi tudo que eu tinha Aham, já comi tudo que eu tinha Você não tem mais Cap? Não Mas vai, vai Toma aqui, ó Uma Cap pra cada um e GG Ah, mano Vamos lá, vai 3, 2, 1 e valendo Valendo, vai Beleza, 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 beleza Calma Calma, lixão Calma, lixão Ele me deu Mas vamos lá 3, 2, 1 e vai Tô sem nada, velho Tô sem nada Eu também, tio Calma, calma, calma Ah, mas eu tô com um coração Ah, você tá de brincadeira Um coração Um coração Um coração Um coração 2x2, né, parça? 2x2 Tá achando que é o que, velho? Boa, GG Vamos, vamos Mais um aqui? Sem nada? Sem nada Vai, 3, 2, 1 e vai Calma, calma Último agora, hein? Ai, meu Deus Opa 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 Calma Calma, não Calma, amigo Calma, amigo Vamos fazer amizade Vamos fazer amizade E a espadinha aí, OP, hein? Quebrou já Espadinha OP, velho Que espadinha OP, ah Não dá Eu falei espada de Dima Não sou a espada de Dima 3, 2, 1 e valendo Eu tô sem vida Dá barra, kill Agora já foi Então vai E essa maçãzinha que você tomou, né? Mais suave Fiz que eu não vi Nossa, meu Nossa, lixo Vamos a última Só pra dar aquela Última azada, assim? Vai, não 3, 2, 1 3, 2, 1 Para de comer maçã 3, 2, 1 e vai Tenho mais Meu Deus Nossa, GG Aqui, mano Isso é ótimo Então beijos da galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e Falou 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 E aí E aí E aí